Para unir a produção agropecuária com a conservação da biodiversidade do bioma Pampa do Rio Grande do Sul, o governo do estado lançou o projeto ambiental em parceria com o BRDE e a Save Brasil, Associação para a Conservação das Aves do Brasil. A cerimônia ocorreu no galpão crioulo do Palácio Piratini. O que precisa e que é muito importante nesse projeto é uma capacitação e um treinamento de manejo desses campos nativos. Ainda falta muita assistência técnica de como manejar esse campo nativo e fazer como que ele realmente seja produtivo. O que é produtivo e competitivo até com outras formas de cultivo, sim, mas precisa ter um treinamento, precisa ter um manejo e esse projeto vai possibilitar esse treinamento. Para a execução das atividades, o BRDE abriu linhas de crédito de longo prazo no valor de mais de 6 milhões e meio de reais. Os recursos serão destinados à capacitação de produtores que manejarem os campos nativos. O bioma Pampa é muito delicado e ele só tem aqui no Rio Grande do Sul em termos de Brasil. E a sua preservação depende do pastoreio. Não adianta como uma floresta deixar lá que o Pampa não é assim. Ele vive quando tem o campo nativo e o gado pastando nele. Então essa iniciativa é muito importante porque os produtores aderiram a um conceito de produção ambientalmente sustentável. Evitando sobre pastoreio muitas unidades num campo pequeno, evitando a conversão do campo em lavoura. Então com isso a gente consegue proteger o bioma, mas ao mesmo tempo gerando renda para os produtores. O projeto será executado nos municípios de Lavras do Sul, Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, São Gabriel e Quaraí. O ponto que é o mais importante de todos é a conservação da biodiversidade. Esse é um papel importante nos campos nativos do Pampa gaúcho. Porque o Pampa não é só o Rio Grande do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai e mais umas outras partes. Que há uma mudança, inclusive sob o ponto de vista social, na questão do ambiente, na questão das lutas ambientais, da preservação do ambiente. Porque nós todos temos que continuar fazendo isso e produzindo, realizando e fazendo sem esgotar os nossos recursos naturais. Obrigado. Obrigado.